Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma aula super específica, uma aula destinada ao concurso da Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo, CEDU Espírito Santo 2018, e é uma portaria, a Portaria 107R 2016. Essa portaria, é claro que o professor, para ministrar a aula, tem que preparar a aula, tem que estudar a portaria, tem que fazer uma pesquisa sobre o assunto. Eu digo, eu, professor Luiz, que estou há 25 anos na praça, 25 anos atuando no magistério, eu concordo com os termos dessa portaria, inclusive o seguinte, tanto é que eu concordo que eu acho que essa prática aqui, ela deveria ser estendida a todo e qualquer tipo de ensino. Como assim, professor? Essa portaria, ela vem regulamentar, atenção, o uso dos smartphones, dos telefones celulares no âmbito da sala de aula. Oh, professor, para aí, eu fui educado na minha época, professor, o uso do telefone celular era estritamente proibido. Inclusive, os professores, os professores aí, antes de começar a aula, eles falavam, por favor, desliguem o telefone, por favor, desliguem o telefone ou coloquem no silencioso. Então, essa era a temática dos professores. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de ver o nascimento de telefone celular no Brasil. Isso lá no início da década de 90. Eu tive toda essa oportunidade de ver todo esse movimento. Então, vem essa portaria 107. Vem comigo, muito interessante. Tem algumas pegadinhas, tem alguns assuntos aqui que eu vou fazer. Eu vou dar uma ênfase maior, porque pode ser objeto de prova. Vem comigo aqui. Então, portaria 107R, de 12 de agosto de 2016. Estabelece critérios para utilização do telefone celular como ferramenta didática ou pedagógica nas salas de aula das instituições de ensino da rede pública estadual. Ou seja, esta é a emenda da lei. Vamos lá. Então, a emenda da lei está autorizando, está estabelecendo critérios para o uso do telefone celular, pegadinha de concurso, como, olha só, ferramenta didática pedagógica. E essa portaria é ampla, ela estende os seus efeitos para o ensino da rede pública estadual. Bacana. Então, é como ferramenta didática pedagógica. Vem comigo. Muitas pegadinhas aqui. O legislador que fez essa portaria fez questão de trazer vários considerandos. O que é um considerando? É uma justificativa pela edição da portaria da norma. Eu acho interessante a gente ler essas justificativas que você vai entender no contexto. Talvez o examinador queira cobrar que o aluno esteja conectado ao mundo, à atualidade. Vamos lá. Então, primeiro considerando. A lei 10.506 de 2016, de 31 de março de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito do Santo, revogou a lei 8.854 de 22 de abril de 2008, proibição do uso do telefone celular nas salas de aula dos estabelecimentos da rede estadual de ensino. Ou seja, em 2008, olha a mudança de paradigma. Em 2008, foi editada uma lei e essa lei proibia o uso do telefone celular na rede de ensino estadual. Opa, se a secretaria quer utilizar o telefone celular como uma ferramenta didática pedagógica, tem que primeiro fazer o que revogar. E assim foi feito. Então, olha só, em 2016, a lei 10.506 revogou a lei que proibiu. Ou seja, o campo está o quê? Aberto para regulamentação. Agora, a partir do momento, a partir do momento da revogação da proibição, não é mais proibido o uso do telefone celular na sala de aula, lá dentro da sala de aula. Vamos lá. Outro considerando. A lei, número 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Ou seja, isso aqui é o marco civil do uso da internet no Brasil. Está aí, está regulamentado o uso. Inclusive, nessa regulamentação aqui, ele prevê vários tipos de punições de quem usa a imagem devida, etc., 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 etc. As pesquisas do IBGE de 2016, que apontam o telefone celular pela primeira vez como o principal aparelho de acesso à internet nos domicílios brasileiros, superando os microcomputadores. Ou seja, a secretaria tem que estar sintonizada com o que acontece com o mundo, com o público, com os alunos, com o comportamento social das pessoas. O que diz o IBGE? Olha, pela primeira vez, o acesso à internet, o acesso está sendo através do celular do que o computador. Então, pela primeira vez, o acesso à internet. Então, a nossa escola vai ter que utilizar. Então, hoje, é muito mais prático, muito mais eficiente hoje em dia, disponibilizar o Wi-Fi, por exemplo, na escola toda, do que você manter um laboratório de informática. Outro, considerando a Pesquisa Nacional TIC Kids Online 2014, apresentada pelo Centro de Estudos sobre Tecnologias da Informação e da Comunicação, que aponta o telefone celular como sendo o principal meio de acesso à internet no Brasil entre os usuários na faixa etária de 9 a 17 anos de idade. Ou seja, é exatamente o público da rede estadual de ensino do Espírito Santo. Entre jovens, crianças de 9 até 17 anos, os adolescentes que acessam a internet através do celular. Então, o celular não pode ser proibido. As políticas educacionais desenvolvidas pelo Ministério da Educação e outras que têm disseminado o telefone celular como ferramenta pedagógica. E, finalmente, a necessidade da instituição de ensino compreender que grande parte dos alunos possui e usa o telefone celular fora do ambiente escolar. Então, esses são os considerandos que motivaram a edição dessa portaria para autorizar, regulamentar o uso do telefone celular nessa aula de aula. Na minha modesta opinião, isso aqui é um caminho irreversível. Não tem como você fazer essa proibição, que vai dar mais desgaste para os professores. E, nesse sentido, vem a portaria. Agora, vamos ver os dispositivos. Artigo 1º. Estabelece critérios para utilização do telefone celular como ferramenta didática pedagógica nas salas de aula das instituições de ensino da rede pública estadual. Pronto, autoriza. Autoriza, mas diz o seguinte. Só pode ser utilizado o telefone como ferramenta didática pedagógica. Professor, eu quero exemplos, professores, de ferramenta didática pedagógica. Já na própria lei, a sabedoria do legislador, ele já trouxe algumas formas na qual, por exemplo, para exemplificar o uso do telefone celular na sala de aula. Artigo 2º. Fica assegurado aos educandos o uso do telefone celular durante as aulas exclusivamente para fins didáticos pedagógicos. Vamos por partes. Então, olha só. Primeiro, a secretaria diz que você pode utilizar o telefone, só que são para aulas exclusivamente. Ah, professor, eu quero ir lá para mandar um WhatsApp para mim. Não, isso aí não tem nada a ver com a ferramenta didática pedagógica daquela aula, por exemplo. Não é exclusivamente. Se você não tiver, se não tiver o projeto político didático pedagógico, o uso, aí você vai aqui para o parágrafo único. Olha só. Ah, o professor, na aula que ele está ministrando, por exemplo, não há necessidade da ferramenta do celular. O que acontece daí? Nesse momento, que o professor não... Por exemplo, o professor de matemática, por exemplo, ele está ensinando a regra de três e não precisa do suporte pedagógico do telefone celular. O que acontece? Você cai no parágrafo único. Os telefones celulares deverão ser desligados. Olha aí. Desligados. Isso aqui é questão de concurso. Ele vai falar que colocaram os silenciosos na portaria de desligados. No âmbito das unidades de ensino, quando não utilizados para fins pedagógicos. Então, olha só. Ele pode ser utilizado exclusivamente para fins didáticos pedagógicos. Quando o professor não necessita dessa ferramenta pedagógica, os telefones deveriam ser desligados. Na prova do concurso, você vai colocar silencioso. Está errado. É desligados. Pronto. Expliquei uma primeira parte do artigo segundo. Vamos continuar. O legislador, sabiamente, trouxe alguns exemplos de como o celular pode enriquecer as aulas. Vamos lá. Enriquecimento das aulas com pesquisas em tempo real. A utilização de aplicativos. Primeiro, enriquecimento das aulas com pesquisas em tempo real. Professor de História, professor de Geografia, de Atualidades. Isso aqui é muito importante. A utilização de aplicativos específicos para o desenvolvimento do currículo escolar. Ou seja, tem um appzinho lá que ajuda. Um appzinho que já tem o material de aula do professor. Não precisa ficar imprimindo nada. Já está lá. Através de simulados e outras... Simulados. Olha, o professor de matemática, por exemplo, ele já prepara um simulado de três questões. Começa a aula, já manda o pessoal fazer via app. Através de simulados e outras ações voltadas ao aprofundamento de estudos para aprendizagem. Orientação, debates, desenvolvimento de competência tecnológica. Então, isso aqui é um exemplo. Olha assim, como o celular pode usar, pode ser utilizado como ferramenta didática pedagógica na sala de aula. Delineados pelo professor em prol da aprendizagem significativa em contemporânea. Ou seja, tudo isso sob supervisão, coordenados pelo nosso grande mestre chamado professor. Ou seja, é uma aprendizagem significativa de aprendizagem em tempo real e contemporânea, moderna. Olha aí o artigo segundo. Vamos lá. O que mais, professor? Gente, o legislador foi bem sábio na elaboração dessa portaria. Com certeza teve que ter tido algum grupo de estudos que resultou na edição dessa portaria. Por exemplo, no artigo terceiro, ele tomou cuidado. O terceiro e o quarto. O artigo terceiro, ele vai tratar das condutas do agente. Ou seja, quando tiver algum delito, algum crime. Professor, o que acontece nesse cara aqui? Cara, eu sou o professor Luiz, eu estou 10 anos no ar com o nosso site aqui lá, Concursos. E eu digo para você que, não todos, claro, mas uma parte significativa da população, quando está na internet, ele é machão, cara. Ele pode tudo, entendeu? Ele pode tudo. E esse pode tudo, você acaba ferindo o direito dos outros. Quando você fere o direito dos outros, cara, você fez um ilícito, você descumpriu a lei. Então, o legislador foi bem sábio. Olha só. Ele quer responsabilizar as condutas ilícitas. Qualquer conduta irregular é uma ação delituosa. Crimes contra a honra, você ofender uma pessoa. Crimes de ameaça, vou te pegar lá fora, não sei o quê. Crimes de preconceito de raça ou de cor da lei 7.716. Cara, violação de direito autoral, escárnio por motivo de religião, apologia de crime ou criminoso. Isso é o que está acontecendo, muita apologia ou crime. Agora, rapaz, ontem, olhando o G1, que eu adoro ler o G1 todos os dias, várias vezes por dia, estão várias notícias interessantes. Uma música que é para ser sensação do carnaval. Surubinha, dá bebida, não sei o quê, depois joga na rua. Cara, isso aqui é apologia ou crime. Olha aí. Crime de divulgação de nazismo. Ou seja, no artigo 3º, você vai usar o celular, só que a secretaria não vai se responsabilizar pelas condutas das pessoas. E as pessoas serão... Olha, o que se refere ao uso do sistema eletrônico, digital ou similares, é passivo de responsabilidade criminal, conforme a lei 12.735, que é a lei do inquérito policial. Ou seja, está aí, o cara vai responder pelos seus atos. Está aí, bacana, fechou. Então, artigo 3º, o legislador tomou essa preocupação, teve essa preocupação, tomou essa medida protetiva. Ele falou, olha, pode usar a ferramenta, mas o aluno pode se ceder. E o artigo 4º, sabiamente também, ele tratou de um assunto muito importante, chamado direitos autorais. Direitos autorais, imagem, conteúdo, etc. Diz o seguinte, atenção, escola, Estado, professores e alunos. Você não pode ficar utilizando, por exemplo, a imagem das pessoas indevidamente. que você pode responder de forma cível. É sanção, está aqui, você não pode, você está aí, não pode. O que acontece? Ele fala o seguinte, olha, você pode utilizar textos e imagens desde que expressamente autorizadas. Autorizadas aqui no anexo 1. Então, ele traz um formulário de autorização quando você vai para ter uma segurança jurídica no âmbito das escolas. Então, pode gerar muitos processos contra o Estado, contra o professor, contra o colega e assim por diante. Vamos lá. Ficam expressamente proibidas filmagens, fotografia e gravação sonora no ambiente escolar. E a postagem desses em ambiente virtual ou não. Então, você não pode filmar, fotografar, gravar no ambiente escolar e nem postar, no caso de fotografia, envolvendo colegas de classe, professores, demais segmentos da comunidade escolar, sem autorização, sem autorização prévia, devidamente identificada e assinada pelo indivíduo sedente da imagem ao sessionário, conforme termo de sessão de imagem e voz para fins educacionais, anexo 1. Então, tem aqui no anexo 1 um termo de sessão de imagem. Então, já tirou foto do pessoal, o cara faz o cara assinar esse termo, pronto, você não vai responder nenhum tipo de processo de direitos autorais. Ou seja, é uma medida protetiva de segurança jurídica que a secretaria trouxe. Muito importante que isso pode ser objeto de prova. Ah, professor, posso fazer uma filmagem, uma representação teatral para depois repassar? Pode, desde que todos tenham assinado lá o anexo 1, anexo 1, que é um termo de sessão de imagem, voz etc. Parágrafo único disso. É a responsabilidade criminal e civil de quem desrespeitar e publicar algo que não esteja autorizado. A inobservância à proibição expressa no caput deste artigo poderá incorrer em responsabilidade criminal em virtude das prerrogativas determinadas no artigo 17, 18, 19 e 20 do novo Código Civil. Então, vou ir para você e vou responder legalmente com relação a isso. Artigo 5º. Bom, vamos lá. Vamos recapitular aqui a ideia central da portaria. A portaria está normatizando o uso do telefone celular na sala de aula. Isso que nós já estamos estudando. Nós vimos o seguinte, que o uso é exclusivamente como ferramenta didática pedagógica. Aí está dizendo o seguinte, se você se exceder e cometer algum crime, você vai responder por isso. Se você utilizar a imagem devidamente, você está quebrando os direitos autorais, você vai responder por isso. Por isso que falamos nos dois últimos capítulos. Agora, ele fala o seguinte, telefone celular é exclusivamente ferramenta didática pedagógica. Só que o professor tem que incluir no seu plano de ensino. Cabe ao professor, que é o agente transformador da sala de aula, descrever em seu plano de ensino anual a utilização adequada do telefone celular como ferramenta didática pedagógica propulsora da aprendizagem significativa. Ou seja, em questão de concurso, isso pode que tenha... O uso dessa ferramenta tem que estar previsto no plano de ensino anual do professor. Ou seja, entende-se que o professor é um cara que planeja a aula. Quem planeja, claro, planeja com antecedência. Artigo 6º, último artigo relevante da lei. A instituição de ensino deverá contemplar em sua proposta política pedagógica, é aquela inserção da escola na comunidade, olha só, está falando que deverá incluir, e no seu regimento interno, a inserção do uso do telefone celular no espaço da sala de aula articulado com o desenvolvimento do currículo escolar e no desenvolvimento das competências tecnológicas exigidas do século XXI. Muito bonito, bacana. Essa portaria, entre virguna da sua publicação, revogas as disposições de contrário, Vitória, 12 de agosto de 2016, Haroldo Correia Rocha, secretário do Estado de Educação. Então, está aí para vocês a portaria. Tirei aqui um print do anexo primeiro, anexo 1, que é o termo de sessão de imagem e voz para fins educacionais. Tem esse termo aqui, tem o nome, tem idade, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, CEP, tal, tal, tal. Então, nós temos aqui esse termo de sessão de imagem e voz. Bacana, fechou. Então, está aí para vocês essa portaria. Com certeza, você tem tudo para acertar. Se cair, vai cair uma, duas questões. E com essa aula, você consegue aí, com certeza, acertar a questão e adquirir esse ponto importante. Encerramento da aula. O segredo da vida não é ter tudo o que você quer, mas amar tudo o que você tem. Não é o que você quer, cara. Você tem que começar a valorizar aquilo que você tem e amar o que você tem, que está ali, que é plausível, que você vive o dia a dia. Meus amigos, um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Deus quiser. Fui. Tchau. 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 Tchau.